Nesse vídeo eu vou te ensinar a configurar aqui o seu painel do Mercado Livre para ter o envio flex, aquele envio mais rápido e que você é responsável pela entrega, quando for vantajoso. Então assim, em outro vídeo aqui no YouTube eu já expliquei para vocês toda a questão do envio flex, quando é vantajoso, quando não é. Eu vou deixar para você aqui na descrição, eu aconselho você assistir esse vídeo, pode ser depois desse, não tem problema. Mas lá eu expliquei, quando o flex é vantajoso e quando não é, você consegue fazer essa configuração na sua conta. Então naqueles alunos que for vantajoso, você ativa, aqueles que não for, você desativa e é isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Vamos ver então. Fazendo uma breve introdução, eu já trabalho com o Mercado Livre, vai fazer 5 anos agora. E até então, aqui na minha cidade, no interior, não tinha essa opção do envio flex. Então a maioria das minhas vendas, elas são concentradas no full do Mercado Livre, que é o lugar onde eu mando a mercadoria e quando vende, eles preparam tudo e enviam para o cliente. Isso para mim é super vantajoso, porque me garantiu aqui uma liberdade de tempo, eu faço os pacotes ali e envio, beleza. Agora o flex, ele é vantajoso em alguns casos, porque aí eu vou ganhar mais, porque eu vou estar fazendo entrega, ou então eu vou contratar uma transportadora que vai fazer essa entrega e vai ficar mais barato do que a entrega do Mercado Livre em si. Vou te mostrar isso na prática. Vamos analisar esse meu anúncio aqui. Ele está no preço de R$592,99, eu coloquei uma promoção, beleza. Aí eu pago no prêmio, toda vez que vendo, R$89,72. Ok. Aqui embaixo, a gente consegue ver a questão de forma de entrega. Então, esse produto, toda vez que eu vendo no Mercado Livre e não é no flex, ele vai me cobrar R$65,95. Então, na minha precificação, nesse preço que eu coloquei aqui, eu já inseri a porcentagem de desconto que eu queria oferecer, já inseri os descontos de imposto, todos os descontos possíveis, inclusive esse desconto de frete de R$65,95. Então, olha só, como que é o processo, né? Eu tenho um produto, sei quanto que ele me custou no fornecedor. O que que eu faço? Entro no sistema de precificação e crio esse produto aqui dentro. Por quê? Ó, quando eu crio ele, aqui já está criado, né? Mas só para mostrar para vocês. Quando eu crio ele, eu já tenho os custos atrelados à venda dele aqui dentro do sistema, quanto que eu quero ganhar no Mercado Livre, quanto que ele está me cobrando, e olha só aqui, ó, o custo de frete está aqui. Então, quando eu salvo esse produto no sistema de precificação, ele já me dá o preço de venda. Foi onde eu tirei esse valor de R$592,99. Isso não foi da minha cabeça, não foi da calculadora, foi daqui do sistema, ó. Ele me disse, ó, para eu vender esse produto no Mercado Livre, no anúncio premium, eu vou vender por R$592,84 e eu arredondei para R$592,99. Sabe aquele, aquela promoção que eu estou dando aqui, ó, R$527,76? Ela já foi calculada previamente. Então, quando eu criei esse produto, eu coloquei aqui, ó, Mercado Livre, margem para promoção de 11%. Então, olha só, se eu pegar a calculadora aqui para te mostrar, o anúncio está, o preço original R$592,99 e eu dei 11% de, é, ofereci essa promoção para o cliente. Então, ele está justamente o preço certo, ó, R$527,76. Essa promoção de 11% não está saindo de quanto eu estou ganhando, porque eu calculei previamente, coloquei aqui no sistema, ele já me deu o preço com essa margem embutida, tá? E aí vem a questão que eu te falei, né? No preço de venda também já está embutido o custo de frete de R$65,95. Agora, olha o que acontece quando eu vendo no Flex. Aqui em forma de entrega, ó, se eu vender pelo Mercado Livre, eu vou pagar R$65,95 toda vez que vender. Mas se eu habilitar o Flex nesse produto aqui, eu deixo de pagar, eu não vou pagar R$65,95 e eles ainda vão me dar 10% aqui, no caso R$0,89 para eu fazer esse envio. Ah, mas R$0,89 não vai pagar o frete para enviar, é claro que não vai pagar. Mas lembra que na minha precificação, e por isso é importante a precificação correta, na minha precificação já está, no preço de venda, um valor a mais para cobrir esse envio de R$65,95. Então, se eu não vou gastar R$65,95 para fazer o envio, eu vou gastar, por exemplo, contratando uma transportadora ou eu mesmo fazendo a entrega, metade disso eu já estou lucrando mais com essa venda porque eu gastei, por exemplo, R$30 para fazer esse envio e eu precifiquei em cima de R$65,95. Então, estou ganhando mais do que vendendo pelo Mercado Livre. Mas, lembrando, é importante frisar, que o envio flex é feito a uma certa distância próxima aonde você está. Então, no meu caso aqui, por exemplo, eu faço o envio, eu configuro o flex, por exemplo, para enviar uma distância de 5 km da minha empresa, 10 km, 30 km. Então, é relativamente perto para justamente você poder fazer essa entrega se você quiser ou então contratar uma transportadora que vai cobrar muito barato. e o objetivo é, de fato, entregar cada vez mais rápido, né? Então, se eu faço uma venda para uma pessoa que está a 10 km da minha empresa, eu consigo entregar muito mais rápido para ela do que o próprio Mercado Livre, né? Eu vou postar esse produto na agência do Mercado Livre, ele vai pegar, vai enviar para o galpão dele para depois distribuir para essa pessoa. Então, acaba que o fluxo fica realmente mais rápido. Então, pensando nisso, nessa questão de distância que você consegue configurar, você consegue ter lucro nesse caso específico que eu te mostrei. Existem casos que o flex não vai compensar, que é onde eu mostrei no outro vídeo que eu vou deixar na descrição. Mas, então, como que você configura, como que você seleciona quais os anúncios que você vai oferecer o flex e quais não? É isso que eu vou te mostrar agora. E isso que eu vou te ensinar, eu não vi ninguém explicando aqui no YouTube. Então, se você não é inscrito, já se inscreve, que eu sempre trago conteúdo novo aqui. Comenta aqui esse conteúdo é diferenciado para eu saber que eu estou fazendo diferença na sua vida. E, claro, deixa aquele like legal aí para ajudar cada vez mais, tá bom? Estou aqui na minha lista de anúncios. Vou clicar aqui em alterar condições gerais. Aqui nessa forma de entrega, nessa tabela que ele me deu, eu posso vir aqui nos três pontinhos, eu já fiz esse processo, e colocar aqui, excluir o mercado envio flex ou adicionar. Isso daqui é quando você já habilitou o flex, tá? É onde eu mostro naquele outro vídeo. Então, vamos supor que você já habilitou o flex. O que eu fiz aqui na minha conta? Eu excluí primeiro o flex de todos os anúncios. Então, tirei. Deixei tudo zerado. E depois de fazer essa exclusão, aí sim eu fui selecionando quais os anúncios que merecem o envio flex, que vai compensar para eu fazer esse envio. Geralmente são esses envios com anúncios acima de R$79,00 e com um custo de frete muito caro. Por exemplo, esse anúncio que eu te mostrei. O custo de frete está R$65,95. É um produto, uma caixa, desse tamanho aqui, ó. Esse é o tamanho da caixa. Então, eu consigo fazer um envio mais barato que R$65,00, que está caro realmente naquele anúncio, né? Então, por isso vai compensar. Então, eu já excluí o flex de todos os anúncios. O que eu vou fazer agora? Entrar nos anúncios que eu quero habilitar o flex e fazer exatamente isso, né? Eu venho aqui na forma de entrega e habilito ele aqui, ó. Pronto, flex habilitado. Daí, gente, para configurar o flex, né? Você habilitou o flex, onde que você acha ele aqui no painel, ó? Vendas, preferências de venda. Aí você rola aqui para baixo, tem aqui, ó, envio os flex. Então, você pode parar de usar, não é o meu caso, e configurar ele aqui, ó. E aqui eu configuro o que estiver confortável para mim. Então, por exemplo, eu vou fazer envios no mesmo dia. Então, aqui eu coloquei um horário de corte até duas horas. Então, se você, por exemplo, comprar um produto meu que está com flex ativo uma e meia da tarde, eu preciso enviar hoje ainda, tá? É assim que funciona. E isso é o horário de corte. Qual que é o máximo de envios que eu consigo fazer no mesmo dia? Se eu vou querer trabalhar também sábado e domingo, que pode ser uma vantagem, porque a maioria das pessoas não vão querer trabalhar nesses dias, né? E aqui embaixo é uma parte importantíssima, ó. Qual que é o raio? Qual é a quilometragem que eu vou fazer essa entrega de flex, que eu vou oferecer? Então, o cliente que estiver morando a 7 quilômetros, como está configurado aqui, ele vai ver aquela tarja de chega hoje, que é o envio flex, e vai poder comprar mais rápido, né? Se a pessoa tiver 15 quilômetros de mim e não tiver configurado isso, não vai aparecer, não vai dar exposição máxima aí nesse caso para o meu anúncio, para essa pessoa que está mais longe do que eu configurei aqui, que eu posso entregar. Então, aqui eu vou deixar 15 quilômetros, por quê? Quanto que eu ia gastar de gasolina, por exemplo, para levar para essa pessoa, né? 15 quilômetros, para mim, está confortável para fazer esse envio, pegar meu carro e fazer esse envio se eu quiser, né? É lógico que eu não gosto muito dessa proposta de eu ter que sair daqui para poder fazer isso, mas você também pode contratar alguém para fazer isso. A única questão é que essa pessoa precisa ter o aplicativo do Flex no celular para que você, como vendedor, e para que o Mercado Livre também acompanhe e rastreie, né? Essa chegada do produto até o cliente, tá? Então, aqui naquele frete lá de R$65,95, eu consigo confortavelmente contratar alguém, porque imagine aqui, ó, 15 quilômetros e de volta dá 30, um carro que faça 10 quilômetros por litro de gasolina. Vamos fazer um cálculo aqui bem rápido. O carro faz 10 quilômetros por litro, então vai gastar 3 litros. Vamos colocar a gasolina a R$6,00, R$18,00 para fazer essa entrega gastando gasolina exclusivamente. Vamos pensar que a pessoa vai cobrar o dobro aí, se você quiser contratar alguém, né? Ela vai cobrar aí o dobro, R$36,00 para o serviço dela, sei lá, e se você estava pagando para o Mercado Livre R$65,95, ou se você mesmo for fazer a entrega, R$18,00 de gasolina, tá bom? É isso que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo, né? Acho que eu consegui englobar tudo o que envolve o Flex, é lógico que está faltando uma parte muito importante para você entender realmente como ele funciona, que é nesse vídeo aqui. Se você quiser vir aprender comigo, tem o meu e-commerce de sucesso, é onde eu mesmo dou suporte para você, então todas as suas dúvidas são tiradas comigo, e também tem o sistema de precificação, se você quiser adquirir a parte, tá? Se você é aluno do meu e-commerce de sucesso, o sistema de precificação eu te dou na faixa, de graça, tá bom? Um grande abraço e até esse vídeo aqui, então. Tchau.